O Grêmio é um representante estudantil, ou seja, ele é um representante dos alunos. Ele tem que levar a vontade que os alunos têm, que eles querem, que eles gostam. De projetos ativos aqui na escola, nós temos atualmente a abertura do campo no intervalo, que é de responsabilidade do Grêmio. Nós temos a rádio, que também é de responsabilidade do Grêmio. E também nós fazemos alguns auxílios, atualmente, em algumas questões da gestão da escola, a secretaria, os coordenadores, etc. O que diferencia o aluno gremista do não gremista é o amadurecimento e o olhar para a escola como um todo. O papel que eu exerço e aquilo que eu posso fazer em benefício de um coletivo. E o Grêmio, eu vejo como aquelas linhas de frente para os alunos, que estão responsáveis por determinadas ações. O diretor social, o diretor de esportes, o presidente, o vice-presidente, o diretor de imprensa. Então, cada um é responsável por uma coisa. O protagonismo vem da pessoa. Se ela realmente quer mudar, ela quer fazer que aquilo melhore, que a escola melhore, ela vai e muda. E uma das coisas que ajuda a mudar isso é o Grêmio. O Grêmio faz com que todos os alunos, alguns alunos participarem, representem todos e façam uma mudança dentro da escola, entendeu?